Então galera, hoje eu tô aqui no chocolate, vou fazer algumas manutenção no caminhão Vou estar instalando nesse vídeo aí o kit conforto do 24250 No lugar dos amortecedores, a gente vai colocar a bolsa A Eu comprei galera, na Turcão Autopestia de Maringá, eu indico pra vocês o Johnny lá A galera tem um atendimento top e um valor bacana nesse kit Pra quem não fizer a compra com eles, tem no Mercado Livre também Tem uma quantidade lá pra você parcelar, né, que alivia também, sabe galera Então assim, eu vou instalar, tô muito confiante que vai dar um resultado legal Esse caminhão, a gabinha dele pula muito, tem amortecedores tão estourados Até onde eu pesquisei, dá muito mais resultado colocar o kit conforto do que os amortecedores Eu indico pra vocês galera, tem um desengripante pra soltar esses parafusos mais fácil, né Então é bom ter E eu tô fazendo na rua aqui mesmo, gravando aí, na rua aqui da onde quer a oficina mecânica Porque é algo muito simples, já vem completo o kit Ó, as mangueiras, as conexões que são usadas, a válvula niveladora Vem tudo certinho, é só encaixar, tirar o parafuso e encaixar de novo Vou tentar resumir o máximo pra vocês entenderem como vai ser feita essa instalação E depois eu mostro o funcionamento pra vocês também aí galera, beleza? Então você comprando já vem tudo, ó O suportinho, eu vou mostrar pra vocês todas as conexões A mangueira de ar E não tem segredo pra estar instalando esse kit conforto Tá acompanhando o vídeo aí, valeu? E aí E aí E aí E aí Então galera, já joguei o desengripante aqui Eu tô com uma 19 E com essa chave aqui de regulagem aqui, ó Aí solta com o desengripante Fica bem Bem fácil de soltar eles aqui Já vou soltar aqui no granão pra vocês verem Passou o desengripante aí fica facinho de soltar A chave certa seria 18 Dezoito, é, pra estar usando o que a pessoa tiver ou for comprar a chavinha Mas meu, faz isso aqui em casa Igual eu tô fazendo na rua Indo pro detalhe que parece que vai começar a chover Aí começa a chover e a boca fica escura Quase tomei lá no beijo Foi quase, quase Quase que desengribei isso do guri Surtou já Aí galera, já soltei aí a As porcas Agora eu tô tirando aqui o parafuso Agora eu tenho que tirar essa proteçãozinha aqui Aí galera, aqui esse lado aqui tem essa proteçãozinha aqui, ó Vou tirar com a chave 3 Só o parafuso sair mais fácil aqui Senão tá atrapalhando Com a chave 3 aqui já solta Aí ó, só atirei aqui pra passar o parafuso Galera, do outro lado eu tive um pouco de dificuldade Que eu fui tirar o de baixo Que era mais difícil em vez de tirar o de cima Porque ele tem um pouquinho de pressão Aí a gente tira o de cima que é mais livre Aí galera, vocês girem ele um pouco aqui, ó Girem ele aqui, galera, ó Começar o parafuso Aí a gente tira o esse, que ele tem um pouquinho de pressão Só desse movimento aqui, ó Aí agora aqui de baixo já tira mais fácil Porque já tá solto, ó Tem mais espaço pra trabalhar Então sempre que for tirar, tira o Tira o de cima primeiro Depois já sai bem Bem fácil, fácil Esse lado não precisa nem mexer na proteção nem nada Aí galera, amortecedor Aqui galera, um parafuso é maior e um menor O menor é em cima E o maior é lá embaixo E aqui não tem segredo, ó Coloquei as pecinhas Parafusei ela aqui Elas ficam viradas pro lado de fora Tem uma única posição de encaixar esse aqui, ó Já foi Coloquei embaixo, agora eu coloco em cima Eu vou só apertar um pouco aqui a porca E aí eu já deixo ela no lugar Tudo certinho Aqui não tem segredo, galera Já tá no lugar certo Agora encaixar em cima Aqui, ó Faz uma forcinha e ele sobe, galera E a bolsa se forçando, ela diminui Você força aqui e ele já encaixa Certinho Sem dor de cabeça Saiu do outro lado Bota outra porca Aí galera, eu coloquei o outro lado Já coloquei esse também, ó Primeiro o parafuso de baixo Dá um merguidinho na peça e o outro O lado de lá, galera Ficou bem mais longe Essa parte aqui é plástico Nesse kit dá a hands Só aqui que é a bolsa, sabe? E eu achei que ficou muito perto aqui, sabe galera? Não sei se às vezes esse lá tem que fazer outro furo Adaptar Ou se é que é normal Na hora que encher a bolsa, ela afasta Então eu tô gravando e mostrando pra vocês O lado de lá ficou bem mais afastado E a pecinha, ó Fica virada pra baixo aqui Que na verdade Vocês podem rodar, galera Você roda isso aqui Pode deixar essa pecinha onde vocês quiserem Porque ela roda com a mão Aí, ó Tá vendo que ficou próximo, galera? Aqui é o suporte, galera Da válvula niveladora Ó, dois parafusos 13 Você coloca aqui E agora a minha cristal vai gravar Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que eles são esses dois parafusos fixados Aqui, ó Não precisa fazer nem furo Ele já é original Já tem aqui, ó Dois parafusos 13 Aí, galera Atrás aqui, ó Lá tem as porcas soldadas E essa parte vai ficar virada assim, ó Do jeito que ela tá aqui Aí a gente vai vir aqui, ó Com uma arruela Pra o parafuso não ficar direto aqui E o parafuso 13 E colocar a arruela aqui Do outro lado, galera A gente vai pôr uns calços Pra ela afastar um pouquinho Vai ser o quê? Vou pegar aqui, ó Vou colocar esse calço E do outro lado calça Aí eu venho aqui E é colocado assim, ó O suporte da válvula niveladora Colocado assim, ó A chave 3 aqui Só dar uma chegadinha Eu passei desengripando Chegou e ficou meio molinho, galera Ficou filé aqui de trabalhar Aqui eu vou dando os apertos Galera Eu pra o vídeo não ficar tão chato, né, galera Não tão comprido Tá aqui, ó O parafuso Igual eu falei pra vocês As dicas que eu dou, né O parafuso maior é embaixo O menor é em cima Quando você for tirar Tira a primeira parte de cima Depois a parte de baixo Falta eu só parafusar aqui E prender Que eu já vou até parafusar aqui, ó Só colocar aqui Porque, ó Na hora de você tirar o parafuso de baixo Se o seu costeleiro tiver essa proteção Esse aqui vai atrapalhar Só que atrapalha aí Esse parafuso sair Beleza, galera? Então tá instaladinho, ó Você erga essa parte pra cima Tira o parafuso de cima primeiro Depois o de baixo Tá feito aqui E eu vou mostrar pra vocês detalhadamente Porque Tem pessoas que não mostram aqui A parte do ar O que acontece aqui, galera? Olha, eu peguei o ar Aqui as mangueiras que saem do ar do caminhão Tá vendo aqui essa peça? Ela sai dessa mangueira mais fina Você segue ela Que ela vai dar certinho nessa aqui, ó Esse T Já é a própria A trucão que mandou no kit Então aqui continua passando direto Aqui sai a mangueira Que vai lá pra válvula niveladora Eu passei ela por cima Eu vou comprar a canduíte, galera Vou dar o acabamento certinho Depois é isso aqui Eu vou tá dando acabamento Passa aqui A mangueira vai até lá em cima O ar tá vindo aqui por dentro da capa A mangueira com ar direto, ó Ela sai aqui Certo? Essa mangueira Entra nesse furo Foi o procedimento que eu fiz, né, galera? Aí ela sai aqui desse lado, ó Saiu aqui a mangueira E vem aqui na parte de baixo Aqui, galera, ó Como que funciona A válvula niveladora Parte de plástico Virada pra trás do caminhão Parte cromada Fica aqui pra dentro da Da aqui do motor Por que isso, galera? Porque, ó Tem número 1 E tem número 2 Então a parte cromada Fica pro lado de dentro do suporte Se atenta nisso Aí que acontece Mangueira de ar direto No número 1 Aqui no número 2 Da válvula niveladora Sai pra esse T Que eu vou dar acabamento Tudo certinho aqui O T vem aqui, ó O ar que vai encher as bolsas Aí eu medi O mesmo tamanho aqui Da mangueira Veio aqui, ó Ela vai passar aqui Nesse furo também E ela vem aqui, ó Certinho aqui E enche a bolsa E aqui a mesma coisa Sai aqui Passa lá no furo Eu vou dar acabamento Passar o canduíte aí E prender E vai pra lá Beleza, galera? E aqui O procedimento é esse, ó Você vai colocar aqui Dependendo de como for a sua Como for a sua regulagem aqui E eu vou ligar o caminhão E vou mostrar pra vocês depois Mas é que eu não dei partida ainda Pra encher o bujão de ar Aqui você vai regular, ó Aí você vai apertar aqui Conforme você for regulando E você achar que Esteja confortável Você parafusa aqui Daí ela vai trabalhar Segundo o que você apertou aqui Sabe? Você deixou apertada aqui Ela não tem manômetro Não tem nada, né? Então é a quantidade de ar Que vai estar passando Na hora de amortecer, ó Aqui ela abaixa na mão, tá vendo? Abaixa e erga, ó Aí, galera Como ficou a instalaçãozinha aí, ó Tudo certinho Sem nenhum vazamento Só dar os acabamentos, ó A bolsa não ficou pegando em nada Tudo tranquilo E aqui ela tá com ar, galera, ó Tá vendo? Ela tá um pneuzinho assim Sem calibragem, vamos dizer Porque tá vazio Aí o que que acontece, galera? Quando sobe peso em cima Aí, galera Eu vim gravar o outro lado aqui Esse lado é o lado da válvula Tá vendo, ó Que ela tá mole? Quando sobe peso em cima do caminhão Que faz com que ele abaixe Essa válvula niveladora, ela abaixa Fazendo com que encha de ar E dê mais pressão na bolsa Quando sai as pessoas A válvula sobe Então ela murcha a bolsa Como se estivesse vazio É o mesmo estilo que trabalha o banco de O banco a ar que tem nos caminhões Sabe, galera? É o mesmo sistema Então o que acontece é isso aí, ó Como tá vazio, ó Consegue fazer assim Se for pôr no peso na gabine Aí tiver andando na gabine e tudo Ela vai enchendo e nivelando Só que aqui, ó Tem a regulagem Aí você vê o tanto que você quer deixar Diário Eu não deixei tão duro Porque você pode deixar ela bem firme E aí a hora que passar no buraco Ela dá uma esvaziadinha Eu não quis deixar ela bem dura Porque é igual um pneu, né, galera? Às vezes você escalibra o pneu demais O caminhão fica duro Fica seca a frente Beleza, galera? Aí, ó Tá tudo certinho aqui, ó O ferrinho de regular Você aperta ele pelo outro lado Bem simples a instalação aí E mais um vídeo aí concluído aí Valeu, galera? Deus abençoe a todos aí E tamo junto!